Eira, dentre todas as criaturas humanas, acima de todos nós está Deus. Cubra-me com seu manto de amor. Nossa Senhora, me dê a mão, cuida do meu coração. Da minha vida, do meu destino, do meu caminho, cuida de mim. Cubra-me com seu manto de amor. Guarda-me na paz desse olhar. Cura-me as feridas e a dor me faz suportar. Que as pedras do meu caminho, meus pés suportem pisar. Mesmo ferido de espinhos, me ajude a passar. Se ficaram mágoas em mim, mãe, tira do meu coração. Aqueles que eu fiz sofrer, peço perdão. Se eu curvar meu corpo na dor, me alivia o peso da cruz. Em tecida por mim, minha mãe, junto a Jesus. Nossa Senhora, me dê a mão. Cuida do meu coração. Da minha vida, do meu destino, do meu caminho. Cuida de mim, sempre que meu pranto rolar. Ponha sobre mim suas mãos. Aumenta minha fé e a calma. O meu coração. Grande a procissão a pedir, a misericórdia, o perdão. A cura do corpo pra alma, a salvação. Pobres pecadores, oh mãe, tão necessitados de vós. Santa Mãe de Deus, tem piedade de nós. De joelho aos vossos pés. Estendei a nós vossas mãos. Rogai por nós, vossos filhos, meus irmãos. Nossa Senhora, me dê a mão. Cuida do meu coração. Da minha vida, do meu destino. Do meu caminho, cuida de mim. Nossa Senhora, me dê a mão. Cuida do meu coração. Da minha vida, do meu destino. Do meu caminho, cuida de mim.